Eu tava meio pessimista em relação a esse crossover da Lara Croft, mas eu já tô começando a achar que pode vir coisa boa por aí, bora ver. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Ruff, hoje eu vou falar com vocês aqui sobre 10 mecânicas bem interessantes na franquia Tomb Raider, que poderiam facilmente ser adaptadas aí pra poder aparecer nesse crossover com Ghost Recon Breakpoint. Mas antes, convido você a deixar o like aqui embaixo, compartilhar o vídeo aí nos seus grupos e se inscrever aqui no canal caso seja novo por aqui, claro. Se você curte gameplays táticas, aquele roleplay tático bem maneiro, né? Operações especiais, enfim, tudo relacionado a games de tiro tático, então você tá no local certo, guerreiro. Beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, como vocês já devem estar sabendo aí, nos últimos dias a Square Enix anunciou a participação da Lara Croft em um crossover com Ghost Recon Breakpoint. Logo no anúncio já houve aí uma certa rejeição, né? Ninguém queria muito a Lara Croft em Ghost Recon, realmente não parecia fazer muito sentido, mas após alguns dias a comunidade meio que foi dando uma acalmada e tal e já estão até olhando com olhos melhores, dando sugestões, especulando algumas coisas e tal. E sinceramente, até eu já até relaxei um pouco em relação a esse conteúdo e também já comecei a pensar em algumas coisas. Eu postei um vídeo aqui sobre esse evento e muitas pessoas começaram a comentar sobre as mais diversas mecânicas da franquia Tomb Raider, né? Que poderiam aparecer nesse crossover aí. Então, eu decidi fazer um vídeo especificamente falando sobre 10 melhores mecânicas de Tomb Raider que poderiam ser adaptadas para o Ghost Recon nesse crossover, né? Eu vou dividir essa lista em duas partes, ok? Nesse mesmo vídeo aqui, mas dividido em duas partes, para que os segmentos não se misturem, não fique um negócio meio complicado de entender. Então, eu vou falar primeiro sobre as mecânicas de exploração e na sequência eu falo sobre mecânicas de combate. Cinco para cada uma, para poder ficar tudo certo. Vamos lá! Vamos começar aqui com a escalada com machado, né? Porque, na minha opinião, esse é um tipo de mecânica que é muito útil, principalmente para mapas gigantescos, assim como o mapa do Breakpoint, né? Além de ser muito grande, ele também é muito vertical. Então, uma mecânica como essa de poder escalar com machado e tal, esse tipo de coisa, ia facilitar bastante. A gente não ia precisar usar tanto o helicóptero e nem fazer tantas voltas como a gente precisa fazer às vezes nesse mapa. Então, fica aí uma mecânica bem interessante. Lembrando que no Tomb Raider, não são todos os locais que dá para usar esse machado, né? A gente só pode usar em locais específicos. Poderia ser assim no Breakpoint também, como acontece hoje com o maçarico, que a gente só pode utilizar em determinados locais. Nem são todas as grades que a gente consegue utilizar, mas é bem útil, de qualquer forma. O rapel é uma mecânica que eu já falei aqui diversas vezes, vocês já estão carecas de ouvir aqui eu falando sobre o rapel. É uma mecânica que a comunidade inteira pede sempre e que está presente aí na franquia Tomb Raider também. Eu acho que seria muito bem-vinda, né? É um casamento perfeito. Rapel, tanto de helicóptero como a gente poder colocar um pino em alguma ponta da montanha e poder descer. Ia ficar muito maneiro. Ia dar umas fotos incríveis também, né? Esse Ghost Recon, especificamente, ele trouxe umas coisas interessantes que até se parecem bastante com o universo de Tomb Raider. Eu até comentei por alto no outro vídeo que eu fiz. Tem, inclusive, uma missão secundária que tem uma passagem secreta que é bem no estilo de Tomb Raider mesmo. Se eu não me engano, o nome da sidequest é Escrito em Pedra. Eu acho que é esse nome. Não vou lembrar direito de cabeça. Eu acho que é esse nome. Eu vou deixar rolando ao fundo aí pra vocês lembrarem qual é a missão, caso não tenham feito ainda. É uma missão que lembra muito Tomb Raider, né? A gente aciona um mecanismo lá e abre uma passagem secreta e tal. Um negócio bem interessante. Bem maneiro. É uma mecânica que poderia ser mais bem aproveitada. Principalmente nesse crossover, né? A exploração subaquática é uma coisa que, sinceramente, eu não acho, assim, imprescindível. Deveria ter e tal, esse tipo de coisa. Mas eu acho um negócio bem maneiro. Principalmente pra poder colocar alguns elementos de exploração. Alguma coisa que a gente precise encontrar, assim, meio que escondido e tal. Ou pra poder acessar alguns locais. Eu acho que ficaria bem maneiro. E, se tratando de perseguição, né? Uma força especial perseguindo a gente. Se tivesse exploração subaquática, a gente poderia, inclusive, fazer infiltrações de forma subaquática. Pra poder emboscar esse pessoal, né? Já imaginou? Seria bem interessante. Eu separei uma outra mecânica aqui. Mecânica barra item. Que seria a lanterna, né? Que tem também em Tomb Raider. E que eu acho que ficaria bem maneiro. É uma coisa que tá faltando também em Ghost Recon, né? Que é a lanterna. A gente já tem a visão noturna, né? Os óculos de visão noturna. Mas a lanterna, né? Tem que ter uma lanterna tática, né? É uma coisa meio que padrão. É como uma faca. Tem que ter. Partindo agora aqui pras mecânicas de combate. A gente já pode começar falando sobre o Stealth aprimorado. Porque se o Ghost Recon Breakpoint aprimorou o Stealth em relação ao Ghost Recon Wildlands. Que já tinha um Stealth interessante. Mas o do Breakpoint elevou bastante isso. As mecânicas ficaram bem mais interessantes, né? As mecânicas do Tomb Raider, então, nem se fala. Principalmente essa trilogia nova aí. Esses últimos três jogos. As mecânicas Stealth ficaram bem interessantes. Dá tranquilamente pra poder absorver várias coisas. E aí eu já posso falar aqui, inclusive, sobre abates aéreos. Que servem não só pra abates em Stealth, mas pra abates de uma forma geral. Além de ficarem muito bonitos, né? Eles também são bem úteis. E aí a gente complementa aí com novas finalizações. Porque não só o Stealth foi aprimorado no Tomb Raider, né? Nos últimos três Tomb Raiders aí. Mas eles também receberam novas finalizações. Finalizações bem... com muito gore, sabe? Muito gráficas, assim. Bem, sabe? Com certeza todo mundo ia gostar bastante. Uma mecânica de combate que eu gostaria de ver em Ghost Recon Breakpoint. Seria a gente poder enfrentar animais aí. Não só a adição dessa mecânica no próprio crossover. Mas no game de uma forma geral. A gente tem alguns animais ali. Os animais pequenos e tal. A gente poderia ter vários animais. Inclusive, no próprio Tomb Raider, a gente enfrenta alguns animais. Lobos, ursos. É muito bom. Eu acho que adiciona aí mais uma camada de enfrentamentos no mapa. Inclusive, poderiam ser substituídas. É aquelas patrulhas inúteis, né? Que ficam na beira da estrada aí por animais. Até mesmo pra caçar, né? Poder pegar a pele deles. Pegar a carne e tal. Se alimentar, fazer rações. Enfim, ficaria mais funcional essa questão. E ficaria maneiro também, né? Tem aqui uma mecânica que é icônica, né? Que é a das duas pistolas. Sinceramente, eu não acho lá muito funcional. Pode até ser meio estiloso aí. Mas eu não acho lá tão funcional. Acho mais funcional se tivesse um arco. Arco simples. Arco de sobrevivência. Um arco composto. Até mesmo a crossbow, né? A besta. Seria, acho que, até mais útil do que as duas pistolas. Mas, assim, em se tratando de crossover, né? Pra poder deixar alguma coisa, a marca, digamos assim, a marca registrada da Lara Croft. O crossover deixou o quê? Deixou isso aqui. Aí poderia ter, sei lá, uma classe inspirada na Lara Croft, no Tomb Raider. Que utilizaria essas duas pistolas. Poderia utilizar outros elementos de sobrevivência. Sei lá, alguma coisa do tipo. De repente, poderia entrar nesse sentido aí. Tomb Raider é uma franquia muito boa, né? Que eu gosto bastante. Principalmente essa nova trilogia que deu mais foco ainda à sobrevivência e ao stealth. E eu quero saber a opinião de vocês aí sobre esse tema. Quais são as mecânicas que vocês mais curtem em Tomb Raider? Se vocês já jogaram essa nova trilogia aí. O que é que vocês curtem mais? O que é que vocês acham ali de mecânica que poderia ser adicionado? Lembrando que nem tudo deve chegar, lógico. Disso aí é uma minoria que deve chegar. Mas é sempre bom a gente discutir a respeito. Até porque os desenvolvedores também ficam ligados em canais como esse aqui. Que trazem esse tipo de sugestão. Eu trago bastante conteúdo opinativo aqui. Pode ter certeza que o pessoal da Ubisoft aí, de alguma forma, eles ficam ligados em tudo. Para poder pegar todo o conteúdo desse pessoal que está produzindo. Como é o meu caso aqui. Pode ter certeza que eles ficam bem ligados nisso. E, na medida do possível, acho que deve rolar aí uma dica ou outra passando para os desenvolvedores. Aquela coisa do telefone sem fio, né? Vai passando. Enfim, chega lá. De repente, alguma coisa ou algumas coisas que eu sugeri aqui ao longo dos vídeos, desde que o canal começou, chegaram aos jogos. A gente, lógico, nunca vai parar para pensar. Porra, isso aí chegou porque eu dei a dica aqui. Mas, indiretamente, acaba ajudando. Então, deixem também as suas sugestões, porque com certeza vai estar sendo olhado, vai estar sendo analisado por todo mundo. E eu também vou estar olhando aqui, vou estar discutindo com vocês, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo. E ainda vai ganhar vários benefícios por aqui. Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros. Sou mais ativo por lá, converso mais com o pessoal. Então, se você quiser ter um contato um pouco mais próximo comigo, tirar algumas dúvidas, pedir dicas e tal. Enfim, esse tipo de coisa. O melhor local é o grupo de membros, né? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa, beleza? Valeu, falou, forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri